Mulher e família, o coração da cooperação. Essa é a mensagem central desse evento para as mulheres que compõem o núcleo feminino da cooperação. O cooperativismo se fortalece investindo na educação e doutrina cooperativista para mulheres. E assim acontece o fortalecimento de todo o quadro social. E esse é o tema. Nós estamos então trabalhando. Mulher e família é o coração da cooperativa. E da cooperação a sua essência. É. É.